Essa revisão mostrou que a exposição na gravidez a hipnóticos agonistas do receptor benzo-diazepínico não foi associada a um risco maior de malformações congênitas, mas foi associada a um risco aumentado de parto prematuro, bebês com baixo peso ao nascer e pequenos para a idade gestacional, em comparação com os bebês que não foram expostos. Veja os detalhes a seguir. O objetivo desse estudo foi determinar se existe uma associação entre a exposição aos hipnóticos agonistas do receptor benzo-diazepínico durante a gravidez e malformações congênitas ou outros resultados adversos na gravidez e na prole. Os bancos de dados foram pesquisados até 31 de janeiro de 2021. É uma revisão atualizada. Estudos de coorte publicados em inglês sobre malformações congênitas ou outros resultados adversos da gravidez em bebês após a exposição em comparação com os não expostos foram resumidos e meta-analizados quando possível. Após a triagem, 25 estudos foram avaliados quanto à elegibilidade e 7 incluídos nas meta-análises. 5 estudos foram agrupados para malformações congênitas após a exposição no primeiro trimestre e não encontraram associação estatisticamente significativa com odds ratio de 0,87. Os 5 estudos que avaliaram o nascimento prematuro após a exposição a qualquer momento foram reunidos para um efeito estatisticamente significativo, OR de 1,49. Variáveis como qualidade do estudo, controle de outros psicofármacos e diagnóstico psiquiátrico não pareceram ser moderadores. Havia dois estudos ausentes ao examinar o viés de publicação em ambas as principais análises que eu citei acima, mas as estimativas revisadas foram semelhantes ao original. O baixo peso ao nascer foi significativo. Foram três estudos com exposição a qualquer tempo, odds ratio de 1,51. Assim como bebês pequenos para idade gestacional, que são o SPIG, três estudos com exposição a qualquer momento, com odds ratio de 1,34. Houve poucos estudos para avaliar peso ao nascer, idade gestacional, dificuldades respiratórias, pontuação diápica aos 5 minutos e admissão na UTI neonatal, levando a nenhuma conclusão nesses aspectos. Tchau. 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 Tchau.